Rai Costa é cabeleireiro há 13 anos e sempre trabalhou na informalidade. Há cinco anos ele está nesse salão com contrato de autônomo e direitos sindicais. E garante que trabalha com mais segurança agora. Desde do contrato que a gente tinha, e agora com a lei, para uma extensão maior. Profissionais como o cabeleireiro Rai agora podem sair da informalidade. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei do Salão Parceiro, que permite aos profissionais prestarem serviço, não só com carteira assinada, mas também como autônomos e microempreendedores individuais, sem perder os seus direitos. Fabiola, proprietária do Salão, sempre se preocupou em estar dentro da lei, mas não tinha condições de assinar a carteira de todos os funcionários. Negociou com o sindicato da categoria um contrato que resguardava alguns direitos dos funcionários. Com a nova lei, ela está mais segura. Com a regulamentação, para a gente ficou, foi um alívio, na verdade. Tanto para nós, empresários, quanto para os nossos parceiros, que agora eu acho que eles podem trabalhar com mais tranquilidade. E o Rai acredita que essa medida do governo é a primeira de muitas que valorizam os profissionais de beleza. Futuramente eu acredito que venha mais benefícios perante o governo, essa mudança já ajuda, então eu acredito que seja um passo para o futuro.